Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Diego Hipólito conta que irmã Daniele Hipólito gravou vídeo de despedida no hospital na quinta-feira. O exemplo ginasta Diego Hipólito disse em entrevista ao programa Sensacional, da Rede TV, que sua irmã, a exemplo ginasta Daniele Hipólito, gravou um vídeo, se despedindo da família durante uma de suas internações. Isto foi enviado Dani teve um ano muito difícil. Ela ficou muito doente na unidade de terapia intensiva por dois meses. Ela tinha uma bactéria que enfraqueceu sua imunidade, e essa bactéria quase atingiu seu cérebro. Ela teve que fazer uma cirurgia no rosto, e depois que saiu, ainda estava fraca e voltou ao hospital com uma situação diferente, explicou Diego. Ela estava fazendo um vídeo, e pensou que ia morrer. Ela fez um vídeo, se despedindo da família, disse ele. Foi algo muito sério. Estou feliz que ela superou isso com confiança e saiu saudável novamente. Dani é uma pessoa muito guerreira, muito determinada. Não imagino a situação que ela passou, porque não posso ficar tanto tempo internado, disse Diego Hipólito. Ela tinha o que chamamos de pielonefrite, uma infecção urinária muito comum. Não beber água e ir ao banheiro às vezes, pode causar uma infecção do trato urinário, se você tiver que se conter. Essas bactérias se instalam nos rins todos os dias. Então ela teve pielonefrite, que está sendo tratada com antibióticos e ainda é grave, explicou. Além disso, o médico esclareceu que Daniele também tinha sinusite crônica. Chamamos isso de pan sinusite, que é sinusite com secreções. Tudo fechou no rosto, e as bactérias estavam lá.